Prepare-se para testemunhar os acontecimentos cruciais narrados por figuras importantes que estiveram presentes durante todo o naufrágio do Titanic. Recriamos e demos vida a esses personagens reais para proporcionar a você uma visão autêntica de toda a verdade. O canal Brugger Filmes é a maior fonte de vídeos animados e informações sobre o Titanic. E como vocês já sabem, aqui no nosso canal, o conteúdo é exclusivo. Então, capriche no seu like e aproveite para mais uma super produção do canal. Se você não é um inscrito, já se inscreve e ative o sininho de notificações. E claro, não deixe de compartilhar nosso canal com seus amigos. Nesse vídeo, vamos começar ouvindo o Capitão Smith. Será que ele ignorou mesmo os avisos de icebergs? O Titanic estava indo rápido demais? Bom, vamos ouvir o que realmente aconteceu. Eu sou o Capitão Edward Smith, Comodoro da White Star Line e encarregado do Titanic em sua fatídica viagem inaugural. No entanto, ao contrário do que muitos afirmam, nunca proclamei que o Titanic era inafundável. Nem usei a expressão de que nem Deus afundaria o navio. Essa interpretação tornou-se popular após o naufrágio, pois a imprensa já utilizava o termo inafundável para descrever o Titanic antes mesmo de sua conclusão. Na noite do desastre, eu estava participando de um jantar festivo na primeira classe e dei ordens ao primeiro piloto Murdoch, ao sexto oficial James Moody e ao timoneiro Robert Hitchens para assumirem o controle do navio. Após o jantar, retirei-me para meus aposentos antes do acidente. O Titanic navegava a uma velocidade de 41 quilômetros por hora, uma velocidade considerada comum para o trecho, apesar dos alertas sobre a presença de icebergs. Reconheço agora que meu grande erro foi não reduzir a velocidade e intensificar a vigilância após os avisos sobre a proximidade de icebergs. Após o desastre, o pânico se espalhou e só percebi alguns botes parcialmente ocupados quando já estavam no mar. Solicitei que voltassem, mas era tarde demais. Assumo a responsabilidade pela perda de aproximadamente 500 vidas que poderiam ter sido salvas nos botes. Senti-me compelido a permanecer no navio, afundando com ele, pois a vida de toda a tripulação e passageiros foi confiada a mim como capitão e falhei em minha tarefa aos 62 anos de idade, após 40 anos no mar. Deixo para trás minha esposa Sarah e minha filha Helena. O capitão recebeu honra de toda a imprensa na época. Mas o que Frederic Fleet, o vigia que estava no Ninho da Gávea e que sobreviveu ao naufrágio, pode nos falar. Eu sou Frederic Fleet, um dos oficiais que estava de vigia no Ninho da Gávea na fatídica noite do acidente com o Titanic. Em 1912, ano do naufrágio, com 25 anos de idade, iniciava minha carreira de vigia a bordo do Titanic. Gostaria de esclarecer que a impossibilidade de avistar o iceberg não se deu pela falta de binóculos, pois estes não são eficazes na visão noturna. O desafio em identificar a iminente ameaça foi ocasionado por um fenômeno conhecido como superrefração. Naquela noite de céu claro, com a luminosidade da lua, a luz se curva criando uma espécie de miragem que se mistura ao horizonte. Sem a presença de ondas, não havia o som característico de água batendo no iceberg, e a imensa rocha de gelo ficou camuflada no espelho d'água, refletindo o céu límpido e claro daquela noite. O iceberg só foi percebido quando estávamos muito próximos, mas nesse momento já era tarde demais. Após o alerta sobre o iceberg, o Titanic teve apenas 39 segundos para tentar realizar uma manobra evasiva. Por sorte, consegui sobreviver ao naufrágio a bordo do bote número 6. No entanto, carreguei um peso significativo pela incapacidade de avistar a ameaça a tempo. Em dezembro de 1964, perdi minha esposa e me vi sem lar. Entrei em uma profunda depressão e, infelizmente, em 10 de janeiro de 1965, com 77 anos, tomei a dolorosa decisão de encerrar minha própria vida, enforcando-me no jardim da residência do meu antigo cunhado. O que muitos não sabem é que o engenheiro Thomas Andrews, responsável pela conclusão do projeto Titanic, cedeu aos caprichos da companhia quanto à quantidade de bote salva-vidas no convés do navio. Uma figura muito importante, mas pouco conhecida, foi a de Alexander, o arquiteto-chefe naval da Light Star Line. Então, preste bem atenção no seu depoimento. Mas antes, você já se inscreveu no canal e deixou o seu like? Ajude a gente e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Vamos lá! Poucos me conhecem na trama da história do Titanic. Me chamo Alexander Carlyle e, em 1889, fui nomeado arquiteto-chefe naval da Harlan & Wolfe, onde, em colaboração com Thomas Andrews, who dediquei-me à construção do navio. Minha contribuição crucial para a história do Titanic envolve uma proposta que, infelizmente, não foi adiante. Tive a ideia de incluir 48 botes salva-vidas a bordo, visando a máxima segurança dos passageiros. Contudo, minha proposta foi rejeitada por Joseph Bruce Ismay, presidente da companhia. Ismay argumentou que mais botes prejudicariam o espaço no convés, causariam incômodo aos passageiros e comprometeriam a confiança pública na segurança do navio. Ismay determinou que apenas 20 seriam transportados, acomodando cerca de 38% dos ocupantes. Naquela época, as regras da junta comercial estipulavam que navios britânicos, com mais de 10 mil toneladas e que houvesse compartimentos estanques, como era o caso do Titanic, que deveriam acomodar apenas 16 botes salva-vidas mais jangadas e flutuadores para até 50% dos ocupantes. Portanto, mesmo inserindo apenas 20 botes e não os 48 botes que eu havia proposto, a White Star Line ainda fornecia mais acomodações nos botes salva-vidas do que era legalmente exigido. Minha insistência em manter 48 botes salva-vidas foi infrutífera, mas consegui persuadir Ismay a instalar os turcos do tipo Welling, capazes de baixar dois botes simultaneamente. Essa posição, no entanto, gerou desconforto entre os diretores da empresa, levando-me a tomar a decisão de me aposentar e entregar o projeto final do Titanic ao jovem engenheiro Thomas Andrews. Durante o trágico naufrágio, em 1912, o Titanic transportava 2.224 pessoas, mas tinha capacidade para transportar até 3.327. De todos a bordo, apenas 710 pessoas conseguiram embarcar nos botes salva-vidas. Se o Titanic estivesse com a sua capacidade máxima, a tragédia teria sido muito pior. No mesmo ano, fui convocado para testemunhar perante a Comissão Britânica de Inquérito, onde expliquei que o navio foi praticamente desenhado por Lord Peary, presidente da Harland & Wolfe, mas os detalhes finos como decorações, equipamentos e arranjos gerais ficaram sob minha responsabilidade. Na década de 1920, fui assolado por sérios problemas pulmonares e cardíacos. Em 6 de março de 1926, não resisti à doença e faleci aos 71 anos de idade. Esta foi apenas a primeira parte do conteúdo que trará a visão autêntica dos acontecimentos vivenciados por cada personalidade à bordo do Titanic. Portanto, não se esqueçam de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Em nosso canal, você também encontrará vídeos animados sobre uma variedade de temas intrigantes. Não deixe de conferir nossas outras produções. Agora, queremos saber a opinião de vocês sobre os fatos narrados aqui. Deixe seu comentário abaixo, pois adoramos responder a todos. Além disso, ficaremos felizes em receber sugestões de conteúdos que vocês gostariam que produzíssemos. Então, participe do canal também em nosso perfil das redes sociais e compartilhem as suas ideias. É isso aí! Aguardamos todos vocês na próxima produção. Um forte abraço e até lá!